E aí pessoal, tudo bom? Antes de começar o vídeo, eu gostaria de convidar você a fazer parte do nosso grupo no Facebook. Já somos quase 7 mil membros, a gente passa o dia falando sobre séries, filmes, quadrinhos e tudo mais relacionado a esse universo que nós tanto gostamos. E o link vai estar aí na descrição. E eu também gostaria de pedir a você, que for eventualmente fazer suas compras na Amazon, que utilize esse link aqui, o bit.ly barra Amazonics. E fazendo isso, você vai estar colaborando muito para a manutenção aqui do canal, para a compra de novos equipamentos, para a realização de mais e mais sorteios, inclusive em coisa boa por aí, então fique ligado. Então novamente o link é esse aqui, bit.ly barra Amazonics, muito fácil de memorizar. E no vídeo de hoje, vamos falar de pick-ups. Sim, hoje é quarta-feira, dia do gibi novo, aqui na América do Norte, o dia em que os gibis chegam às comic shops dos Estados Unidos e do Canadá. E tem muita coisa boa, inclusive me perdoem, vou ter que falar mais rápido hoje do que de hábito, porque tem muita coisa, tá certo? Se eu ficar falando deparadamente sobre tudo, o vídeo vai ficar muito longo. E pra começar, eu vou mostrar pra vocês isso aqui, algo que eu esperava há muito tempo. Senhor Milagre, número 1. Isso aqui é uma minissérie em 6 partes, escrito pelo Tom King e desenhado pelo Mitch Gerards, que já é a sua dupla aí de longa data. Os dois escreveram coisas como o xerife da Babilônia, que chegou recentemente no Brasil, escreveram alguns números do Batman e do Rebirth, números memoráveis como o encontro do Batman com o monstro do pântano, o número em que o Batman pediu a mulher gata em casamento. E os dois estão de volta aí pra escrever Senhor Milagre. E se tem uma coisa que eu acho massa, é quando os caras pegam um personagem que é completamente irrelevante e dão pra dois bons artistas. Ó, faça aí o que você quiser, se divirta com essa merda. E é exatamente isso que os dois vão fazer aqui. Ainda é cedo pra gente falar sobre isso aqui, eu vou esperar a conclusão pra fazer um vídeo só sobre Senhor Milagre. Mas o que eu posso falar desse primeiro número é que ele é muito bom, ele te prende, você não consegue soltar isso aqui até chegar à última página. E a arte do Mitch Gerards tá fenomenal, tá certo? Então eu vou mostrar pra vocês aqui algumas páginas só pra vocês terem uma ideia da vibe desse quadrinho. E tá aí seu Milagre número 1, aguardem, pois eu pretendo voltar e falar mais detalhadamente sobre esse jibizinho aqui. Em seguida, continuando aí as homenagens que a DC Comics tá fazendo ao centenário Jack Kirby, a gente tá aqui com mais um One Shot. Esse aqui é o Newsboy Legend, escrito e desenhado pelo Howard Sheikin. Howard Sheikin que é um cara sensacional, tive a oportunidade de conhecê-lo na Comic Con, que foi realizada há um mês atrás aqui em Montreal, o cara é gente finíssima. Então só de ver seu nome na capa já foi motivo suficiente pra pegar isso aqui, tá certo? Então esse aqui é Newsboy Legend and Boy Commandos Especial. E a Marvel não podia ficar de fora, afinal o Jack Kirby ajudou a moldar o universo Marvel tal como conhecemos hoje. Então ela também tá fazendo suas homenagens aí até o final do mês de agosto. Toda semana ela vai tá lançando jibizinhos no selo True Believers. E eu tô pegando todos, afinal custa apenas um dólar. E por um dólar eu leio até Superman condenado, né? Então eu tô aqui com True Believers, que mostra a primeira aparição do Groot. Olha como ele era feioso. Tenho aqui o True Believers, que mostra o embate entre Thor e Hulk. E tenho aqui True Believers número 1, The Mighty Thor, que mostra a primeira aparição do herói. Então tá aí, celebrando o centenário do Jack Kirby pela Marvel. Eu também tenho mais coisa da Marvel. Algo que eu tô comprando um pouco contra a vontade. E eu tô falando do Marvel Generations. Esse aqui que mostra o encontro da Jean Grey com a Fênix. Eu só tô comprando isso aqui porque eu pretendo fazer um vídeo falando sobre Marvel Generations. E depois não quero os gordinhos ter tudo me dizendo Ah, você não pode falar porque você não leu tudo. Então eu tô comprando aí. Meio contra a vontade, mas tô fazendo esforço pra ler tudo isso aqui. Eu também comprei alguns encadernados. Algo que fazia há um bom tempo. Tô comprando tanta mensal que eu esqueci de comprar encadernado. Mas depois da notícia bombástica da compra do Miller World pela Netflix. Eu pensei que seria talvez uma boa hora de completar minha coleção aí do Miller World. Então eu comprei alguns títulos que eu ainda não tinha lido completo. Como é o caso de Huck, eu tinha lido apenas o início. E comprei também Empress, que eu tinha lido apenas o livro 1. Então eu vou ler essas belezinhas aqui. Inclusive fique de olho porque como eu já prometi, vou fazer um top 5 do Mark Millar aqui no canal. E pra finalizar, tem mangá também. Tem muita gente que reclama, dizia Ah, pô, não teve mangá hoje. O que acontece é que eu tô em dia com a maioria dos mangás que eu acompanho. Esse mangá que eu vou mostrar aqui pra vocês, inclusive, eu havia dropado. Mas como eu sou um sem vergonha, eu voltei a comprar ele. E tô falando de Blade, a lâmina do Imortal. Esse aqui é o Omnibus número 2. Essa edição bonitinha aqui, que é publicada pela Dark Horse. Mas é uma edição bonitinha, porém ordinária. Porque ela é feita no sentido ocidental de leitura. E cara, como eu odeio isso. E o motivo pelo qual isso aqui tá no sentido inverso de leitura. É porque quando foi lançado originalmente aqui na América do Norte. Foi lá pelo ano de 93, 94, se eu não me engano. E o mangá ainda era uma coisa nova. Então os caras invertiam. Só que aqui é menos pior. Porque ao invés de simplesmente espelhar as páginas. Os caras recortaram. Tiveram o trabalho, filho da puta, de recortar quadro a quadro. E remontar no sentido ocidental. Mas mesmo assim, não é a mesma experiência fluida de leitura do mangá no sentido correto. Então por isso eu tinha dropado. Mas como eu assisti o filme e fiquei... Pô, Blade faz falta e tal. E não tinha completado essa coleção ainda. Então tá aí, Blade 2. Até o momento foram lançados 3 Omnibusers como esse aqui. Estão previstos 10 pra ter a coleção completa. E é isso, né? Agora eu vou até o fim. E vou ficando por aí. Por favor, me diz aí nos comentários o que foi que você pegou essa semana. Tá certo? Como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha. E de se inscrever aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo Comixão.